Eu preciso amar, amar Você tem o caminho, também o destino, o meu é amar Eu sempre precisei de alguém, meus pensamentos Mas nunca encontrei, um amor com tanto sentimento Que me fizesse sentir a luz do sol, um casamento perfeito E voaria pra sempre poder te amar, pra não ter que arrancar do meu peito Eu preciso amar, amar, minha boca beijar, beijar Eu estou sozinho, querendo carinho, parei pra pensar Eu preciso amar, amar, minha boca beijar, beijar Você tem o caminho, também o destino, o meu é amar Eu sempre precisei de alguém, meus pensamentos Mas nunca encontrei, um amor com tanto sentimento Que me fizesse sentir a luz do sol, um casamento perfeito E voaria pra sempre poder te amar, pra não ter que arrancar do meu peito Eu preciso amar, amar, minha boca beijar, beijar Eu estou sozinho, querendo carinho, parei pra pensar Eu preciso amar, amar, minha boca beijar, beijar Você tem o caminho, também o destino, o meu é amar Eu preciso amar, amar, minha boca beijar, beijar Eu estou sozinho, querendo carinho, parei pra pensar Eu preciso amar, amar, minha boca beijar, beijar Você tem o caminho, também o destino, o meu é amar Você tem o caminho, também o destino, o meu é amar